Música Estamos chegando galera com informações do Cruzeiro, é o Cruzeirão Cabuloso. Pois é galera, depois de 16 conselheiros conseguirem por meio da justiça a anulação de suas expulsões do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, duas figuras centrais na gestão Wagner Pires de Sá tentam o mesmo caminho. O ex-dirigente Sérgio Nonato, ou Sérginho, e Gustavo Perrella, filho do ex-presidente Zezé Perrella, buscam por meio de decisão judicial retomar suas condições de conselheiros do clube. O filho de Zezé Perrella, diferentemente do que os demais conselheiros fizeram, buscou a 28ª Vara Cível de Belo Horizonte. Sérgio Nonato, junto de outros 9 conselheiros, acionaram a mesma Vara em que 16 conselheiros iniciaram os trâmites processuais para retomarem seus direitos perante o órgão fiscalizador cruzeirense. Nonato e outros 9 conselheiros pedem ainda o direito à gratuidade da justiça, e que o réu, no caso o Cruzeiro, seja responsável pelo pagamento das custas advocatícias apurada em 20 mil reais. É brincadeira, hein galera? Parece brincadeira, mas é isso mesmo. Ficamos aqui com essa informação do Cruzeiro, voltamos a qualquer momento com mais informações para vocês. Um abraço e até mais. Tchau! Tchau!